O troféu Sereia de Ouro completa este ano a marca de 50 edições. São anos homenageando personalidades que se destacam dentre tantas histórias de sucesso no nosso Ceará. Neste ano, a tradicional premiação dará lugar a uma campanha inédita na nossa programação, onde contaremos histórias de 50 cearenses que contribuem diariamente para transformar a realidade em que vivem. Os vídeos serão apresentados nos intervalos da nossa programação e numa série especial do CE1 em setembro. Porque quando o cearense ganha o mundo, o mundo ganha.